Fala meus lindos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho falar, me diz a vocês, se vocês conhecem essa fala. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Diz aí, chuta. Quem chutou, acertou. É Jó. Muito bem. Agora vem, vamos ver um pouco de Lucas. Capítulo 14, versículo 1 ao 6. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam. Diante de Jesus, havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não. Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão. Tomou o homem pela mão e curou. E despediu-o. Depois lhe disse, se algum de vós tem um filho ou um boi que cai em um poço, não o tira, logo o deixa. Deixa, mesmo em dia de sábado, a morrer. E eles não foram capazes de responder a isso. Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Conta aí. Se fosse seu filho, você pulava e salvava ou deixava? Porque meramente é dia de sábado. Dia da sua foga. Um cheiro no coração de todos.